Opa, cuuute! Papas! Vem lá! Mega gut gemacht! Super gut! Opa, cuuute! Na, 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 na Mega gut! Apfel! Na, 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 na Lanza! Go! Jawoll! Check, 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 check! Go, go! Go! Jawoll, das war super! Opa! Opa! Na, der war knapp! Komm mal her! Na, na, na! Komm her! Oh, das war besser! Super! Super! Klasse! Check! Go! Go! Prima! Blub, blub, blub! Au! Jawoll! Super! Komme, grün. Blub, blub! Go! Jawoll, super! ��면 buyer! delivers room! Ah, ele foi muito bom! Muito bom! Qual? Qual? Já vou! Prima! Qual? Eu sou pa! Qual? Já vou! Boa, viva! Lu? 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 Ja! Super! Javô! Das war klasse! Slalom! Jawoll! Na? Au? Schade! Na? Jawoll, jetzt reicht's!